E aí lá, cai da lateral racilio, vambora, 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 vem, 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 olha lá, não, tá muito, estende sua perna, vamos, vamos, vim, tá correndo lá, estende sua perna, busca a bola, olha lá, olha lá, isso, vai, deixa a bola, deixa a bola de tapa, vai, vai, pulou, soltou, isso, vamos, 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 tá muito, vamos, 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 vem, olha lá, vai, vai, isso,